Olofotes iluminam você aí na luz, na rima que me conduz Especialmente pra você eu compus detalhes Na foto eu noto, olhando o seu olhar que já virou o meu foco O seu sorriso é meu sorriso também Flashes clarearam, te flagrei, enxerguei além Mas porém, a caminhada é longa, eu tô sabendo, eu tô ligado Eu sigo com cuidado, os pão olhado, ignorado, preparado, sim No meu peito tem seu autógrafo guardado Palavras de afeto, sua assinatura do lado, tipo um recado Que guardo aqui no meu coração, mantendo de pé a nossa relação E provando que as ideias, nossos papos nunca foram em vão Nunca deito no divã, tô sempre com a mente sã Declaro a você meu amor, eu sou seu fã Eu só quero ver o seu olhar ao acordar pela manhã Te mostrar, te provar, que sou seu fã Eu só quero ver o seu olhar ao acordar pela manhã Te mostrar, te provar, que sou seu fã O que difere nos define dentre todos os demais Além disso eu amo o seu, algo a mais O que me faz viajar, você me traz sorte Pode crer, quando te encontrei ganhei o meu passaporte Uma turnê com você seria especial Quando você sorri, felicidade fora do normal Com você tudo é bom, com você tudo é legal Com você eu sou feliz e é com você o meu final Eu só quero ver o seu olhar ao acordar pela manhã Te mostrar, te mostrar, te provar, que sou seu fã Eu só quero ver o seu olhar ao acordar pela manhã Te mostrar, que sou seu fã Oh, 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 oh Obrigado.